Cílion e goma xantana, né? São dois ingredientes muito importantes das receitas aí de massas sem glúten. Então, por que que eles fazem a diferença e por que que precisa tanto, né? Por que que se usa tanto esses ingredientes nas receitas sem glúten? Então, o glúten, né? Começar a falar um pouquinho disso, porque fala-se tanto de Ah, tem alergia, glúten faz mal, glúten não faz mal, como que é? Então, ele é, na verdade, uma rede, né? Natural, produzida por alguns tipos de cereais. Então, aquela rede na massa, né? Ele segura a formação de ar dentro da massa e forma aquelas bolinhas que a gente vê no pão e tal. E é isso que deixa a sua massa fofinha, independente de qual seja, pão, bolos, alguns tipos de tortas, né? Então, essa formação que é o glúten, né? Explicando de uma forma bem simples, é uma rede fibrosa que contém aí as bolhas de ar dentro da sua massa e isso faz com que a massa fique fofinha. O que que acontece quando a gente vai fazer uma massa sem glúten, né? Ela não tem essa rede fibrosa. Então, a gente tem que usar de outros artifícios pra manter essa rede fibrosa dentro da nossa massa, pra manter essas bolhas de ar e ter um resultado fofinho, elástico, bem gostoso na nossa massa. E é aí que o psyllium e a goma xantana entram, né? Então, a goma xantana e o psyllium, eles funcionam, vamos dizer assim, como uma cola, né? Que vai juntar todas as farinhas aí da sua receita, né? Então, ele vai juntar, vai dar uma liga nessas farinhas todas que não tem essa liga natural que é o glúten, que a farinha de trigo tem, né? Então, ela vai fazer essa liga e vai manter a sua receita fofinha, elástica e bem gostosa. E aí, o que acontece é que muita gente, quando começa a fazer as receitas sem glúten, simplesmente omitem, né? Esses ingredientes, tanto o psyllium como a goma xantana, por ter uma certa dificuldade em encontrar, muitas vezes, né? Onde que eu vou comprar? Como que eu faço? Na minha cidade eu tenho dificuldade. Então, aí, simplesmente não usa nem o psyllium, nem a goma xantana. E aí, tem aquele resultado quebradiço, esfarelado, porque realmente falta essa liga, né? Então, tanto a goma xantana como o psyllium, eles dão essa liga, formam essa rede fibrosa dentro da sua massa. É bem importante que vocês entendam que não é, assim, algo que dá pra só deixar de colocar nas receitas sem glúten. É muito importante, sim, que tenha essa liga, tá bom? Então, a goma xantana e o psyllium, eles podem ser substitutos um do outro em algumas receitas, eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas eles têm características bem diferentes, né? E é isso que eu quero falar pra vocês. Então, assim, a goma xantana, vou começar falando dela um pouquinho. Os dois são ingredientes naturais e veganos, né? Então, os dois são de base vegetal, então, se você faz as suas receitas aí, tanto sem glúten quanto veganas, os dois ingredientes são seguros pra você, não tem problema em relação a isso. Então, o que é a goma xantana, né? Se você nunca viu, ela é um pozinho bem fininho, né? Mais fininho que farinha. E ela é um polissacarídeo, ou seja, ela é um tipo de açúcar, né? Que acontece da fermentação natural de um tipo de bactéria que contém principalmente no milho. Então, se você tem algum problema com o milho, talvez você tenha algum problema em digerir produtos com goma xantana. Então, a goma xantana a gente usa em pequena quantidade nas nossas receitas. Eu recomendo uma colher de chá pra duas a três xícaras de farinha da sua receita. Então, do seu mix de farinhas, porque, como eu já falei em várias outras lives, em vídeos do YouTube, é muito difícil ter um resultado bacana na receita sem glúten se você usar um tipo de farinha só. Porque, geralmente, vai ficar ou muito seca ou pesado demais. Então, a gente faz um mix de farinhas e daí, pra cada duas ou três xícaras desse mix, eu acrescento uma colher de chá de goma xantana na receita, tá? E faz toda a diferença, realmente, pra dar essa liga e estabilizar todos os ingredientes da sua receita. É bem importante dizer que, mais uma vez, que não é um ingrediente que, simplesmente, assim, a gente pode omitir e esperar que tenha o mesmo resultado na receita sem glúten. E aí, uma outra, um outro ingrediente, o psyllium. O psyllium, ele é também de base vegetal. Ele é uma substância que ele é derivado de uma casca e das sementes de uma planta originária da Índia, que se chama Plantago Ovata. Eu não ia lembrar esses nomes, né, gente, assim, de cabeça. Então, eu anotei aqui. A forma que ele é mais encontrado no mercado é o que a gente chama de psyllium husk, né? Que é da casca, que é um pozinho meio grossinho, né? Ele não é o psyllium em pó. Se você for usar o psyllium em pó, você usa sempre uma quantidade um pouco menor. E aí, o psyllium varia muito de uma receita pra outra, né? Geralmente, eu utilizo o psyllium mais pra pães do que pra bolos. E o psyllium são duas colheres de sopa pra cada duas a três xícaras de farinha, né? Mas, lembrando que realmente pode ficar um pouco mais ressecado. E o psyllium, ele pode ser usado aí em conjunto com alguns outros ingredientes, principalmente em receitas de pães, pra ajudar a formar essa liga, né? Então, uma das coisas que a gente costuma fazer, principalmente nas receitas veganas e sem glúten, é uma mistura de psyllium com a linhaça, né? Com a semente da linhaça batida. Então, aí a gente faz como se fosse uma liga mesmo, né? Com água morna. E aí, a gente usa aquela goma, né? Pra fazer os pães, principalmente. Então, é uma boa opção, principalmente porque existe, né? Uma quantidade de óleo muito interessante na linhaça. E ela dá uma compensada nessa característica do psyllium de ressecar algumas receitas. E aí, a gente usa pães, né?